Transparência é um dos pilares do trabalho e compromisso da FAZ. Essa frase é vista no site da Fundação Amazônia Sustentável. Nesse relatório de prestação de contas obtido pelo Núcleo Investigativo da TV Norte, a entidade não repassa com clareza as informações. Para este economista, em alguns momentos os dados entram em conflito. Em 2021, a FAZ contratou 104 consultorias e não informou valores nem o nome dos contratados em seu portal. Um relatório, seja ele econômico, contábil ou mesmo social, ele precisa de fundamentalmente ser claro, ser transparente. E isso eu não vi neste relatório. No documento ainda constatamos outros dados confusos. Em 2020, aparece apenas o número 45, relacionado com outras despesas operacionais líquidas. Já em 2021, não teve registro. Só que nesse mesmo ano, a Fundação recebeu mais de R$ 2,4 milhões de instituições governamentais brasileiras e mais de R$ 15 milhões de cooperação internacional e fontes privadas, totalizando quase R$ 18 milhões de reais. A responsável pela auditoria do dinheiro recebido pela FAZ é a empresa PwC, que de acordo com a Fundação não cobra nenhum valor pelo serviço. Essa mesma empresa, que audita as contas da FAZ, foi investigada em São Paulo em 2020 por venda ilegal de serviços de advocacia. Das duas, uma. Ou não souberam fazer o relatório, o relatório foi muito mal feito, embora tenha sido aprovado, ou então não está sendo de acordo com a realidade do que está sendo feito. A entidade foi criada em 30 de dezembro de 2007, através de parceria entre o governo do Amazonas e o Banco Bradesco. Para iniciar o trabalho, a FAZ recebeu R$ 20 milhões do governo, R$ 20 milhões do Bradesco, R$ 20 milhões da empresa Recofarma e R$ 2 milhões da empresa Samsung. Em 2015, o Tribunal de Contas do Amazonas pediu explicação sobre a destinação dos R$ 20 milhões do Estado. Na época, o superintendente da entidade, Virgílio Viana, afirmou que o recurso público foi utilizado para o pagamento exclusivo do programa Bolsa Floresta Familiar. O último levantamento, realizado pela FAZ em março de 2022, apontou que 37.439 pessoas foram beneficiadas através do programa, que foi criado em 2008. De acordo com a assessoria de comunicação da FAZ, em 10 anos, a fundação criou mais de 140 empregos, gerando um impacto direto nas comunidades de 202% na renda média das famílias beneficiadas. Além da queda de 43% no desmatamento nas unidades de conservação. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que todas as receitas e despesas públicas devem ser publicadas em tempo real, ou seja, no momento em que estão sendo realizadas. A FAZ, mesmo a entidade privada, tem recebido recursos públicos para afirmar termos de parceria mediante emendas parlamentares. A origem desse recurso pode ser tanto o orçamento do Executivo Municipal, Estadual ou Federal, dependendo da origem do recurso e da emenda parlamentar. O que acontece? A partir do momento em que você gerencia um recurso público, você fica regido pelas regras da administração pública. Então, você tem que mostrar o que está fazendo. Entramos em contato com a assessoria de comunicação da Fundação Amazônia Sustentável. A assessoria informou que o superintendente não estava disponível para conceder entrevista, mas que outra pessoa receberia a nossa equipe de reportagem. No dia combinado e horário, chegamos aqui, mas recebemos a informação do vigilante que ninguém estava presente no prédio. Ah, estão, então, é vento, putubira. Putubira? Putubira, é, estou dizendo que a gente vai, pessoal. Aí vai todo mundo. É, é. Vai todo mundo. Aí não fica ninguém responsável. Fica não. É responsável, só o guarda e a gente mesmo. Também procuramos o superintendente e seu endereço informado neste documento da Fundação. No local, não conseguimos encontrá-lo. De acordo com o Mercado Imobiliário do Amazonas, uma casa neste condomínio de luxo onde Virgínio mora custa, em média, 4 milhões de reais. A Fundação tem natureza privada e envia relatórios financeiros ao Ministério Público Estadual, que tem a obrigação de analisar conforme previsto em lei. Só que neste documento obtido pela equipe do Norte Investigação, a promotora Cátia Araújo, titular da Promotoria de Fundações e Massas Falidas, relata que as contas da FAES em 2016 foram aprovadas. No entanto, ainda não foram analisadas as contas de 2017 até 2020. A empresa JBL Contábil é responsável pelos serviços de contabilidade da Fundação. Nossa equipe foi até a sede da JBL. O responsável pelo empreendimento não quis gravar entrevista e afirmou que não poderia passar mais detalhes sobre o contrato com a FAES por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Depois de 15 anos de criação, a Fundação, pela primeira vez, vai prestar contas do recurso público que recebeu no ano de 2022. Caso isso não ocorra, tanto a entidade como o superintendente Virgílio Viana podem responder processos na Justiça. A partir desse momento, ela estará sujeita a todas as penalidades e sanções aplicáveis pela gestão pública. Quem que regulamenta isso? Inicialmente, a Constituição Federal. Por quê? Porque pode vir a ser considerado um ato de improbidade administrativa, mesmo que você seja um ente privado. Se você concorre para malversação, não estou falando de desvio, não estou falando de qualquer forma de corrupção. Se você não utilizar os recursos e não dispor dos princípios que regem a administração da forma como devem ser, você pode ser considerado como ímprobo e passa a ser enquadrado pela Lei de Estabilidade Fiscal e pela Lei de Improbidade Administrativa. Lembrando que essas leis, inclusive, já geraram impeachment de Presidente da República. Importante ressaltar que tanto o Instituto como o superintendente do Instituto pode responder criminalmente? Administrativa, civil e criminal. Quem estabelece isso é a Constituição Federal. Solicitamos da FAZ os contratos de consultoria de empresas terceirizadas que foram contratadas pela Fundação nos anos de 2020 e 2021 e o valor do salário dos dirigentes da FAZ. Por meio de nota, a entidade informou que não forneceria as cópias solicitadas em decorrência da Lei Geral de Proteção de Dados que não permite o compartilhamento de informações. A Samsung e o Bradesco informaram por meio de nota que não vão se posicionar sobre o caso. Já o Ministério Público do Amazonas e a Embaixada Francesa estão apurando os fatos. Essa é a primeira reportagem de uma série que apura denúncias contra organizações não governamentais que atuam na Amazônia, desenvolvido pelo Núcleo Investigativo do Grupo Norte de Comunicação. As próximas serão trazidas sempre aqui no Norte Notícias. com a Amazônia das Mandais